Música Foi aqui neste bairro, em Santa Felicidade, onde eu e meus irmãos crescemos. Eu estudei escola pública e eu brincava na rua com meus amigos, sem medo de violência, sem medo das drogas. E eu acredito que é isso que nós temos que fazer, resgatar a tranquilidade, a paz para as famílias de Curitiba. Em 83 eu saí de Jandai, a minha cidade do interior, e vim para Curitiba, vim procurar meu sonho. Meu sonho era ser radialista, eu gostava do rádio, eu queria ser radialista. Eu disse, vim aqui, virei vendedora aqui, radialista. Lutei, lutei, até consegui um emprego numa rádio aqui. E a partir daí, com todas as dificuldades que todo mundo passa quando vem do interior para cá, eu passei também. Eu passei, vim primeiro, depois fui buscar a minha família. Eram tempos difíceis, e nós morávamos com a minha tia Marcelina, que é uma segunda mãe para mim. Só depois, meu pai conseguiu comprar uma casa para a gente. A minha avó morava nessa casa, e nós morávamos numa casa aqui do lado, tão simples quanto essa. Tinha dias que eu levantava, ia para o meu carro, para querer sair escondido, quando eu via, o Juninho já estava dentro do carro, para ir trabalhar comigo. Então, eu posso garantir que o meu filho começou a trabalhar desde cedo. Desde menino, eu já me encantava em ver meu pai falar na rádio. Com 14 anos, ele já era sonoprasta, já era meu sonoprasta no rádio. E eu tenho o maior orgulho disso. Meu filho era o meu sonoprasta com 14 anos. Quer orgulho melhor para um pai? Quer coisa melhor para um pai que isso? Quantos pais desesperados porque os filhos não fazem nada? Eu, às vezes, faço até coisa errada. Meu filho, não. Ele levantava comigo às 5 horas da manhã e ia trabalhar comigo no rádio. E hoje é radialista. E hoje também levanta às 5 horas da manhã, como fez o pai durante a vida toda. Eu comecei a trabalhar na rádio e nas empresas do meu pai, muito jovem. E na política também acabei entrando muito cedo. O Juninho sempre foi uma criança ativa e também com espírito de liderança. Ele sempre liderou os irmãos, no colégio, os amigos. Isso é até hoje. E também reflete nas empresas do pai. E também na política. Família é a coisa mais importante que existe na vida da gente. E se pudermos dar mais apoio para que essas famílias possam se estruturar com um bom emprego, uma saúde perto de casa, uma escola de qualidade, sem dúvida, a gente consegue resolver grande parte dos problemas da nossa cidade. E um menino que começou a trabalhar com 11 anos, depois ajudou a crescer as minhas empresas, junto com uma equipe fantástica. Ele liderando essa equipe fez com que a minha empresa crescesse. Ele só tinha 18 anos na época. E agora, com a idade que ele está, aprendendo tudo o que aprendeu, olha, vai ser o melhor prefeito da história dessa cidade. Tenho certeza disso. A minha geração não me permite errar. As minhas filhas não me permitem errar. E eu vou trabalhar com as futuras gerações. Por itima de cara nova, vamos juntos tocar em frente. Radinho Júnior, o nosso prefeito, pra lutar por nossa gente. Vinte, vinte, vinte.